Vou falar um pouco sobre a disciplina de desenvolvimento de software livre. Desenvolvimento de software livre. Aqui no IME a gente tem o Centro de Competência em Software Livre, que faz uma série de atividades relacionadas ao software livre, mas a gente tem uma disciplina onde as coisas são estudadas de forma mais sistemática. Então, nessa disciplina, a gente tem algumas aulas teóricas, muitos seminários que são dados pelos próprios alunos e um trabalho prático bem forte que eu vou falar. É uma disciplina que também normalmente não tem provas, a nota varia de acordo com os trabalhos, a qualidade dos trabalhos, a assiduidade dos alunos na sala de aula. Então, a gente começa explicando o que é o software livre, então é uma definição formal do software livre. A gente vê também a história do software livre, como o que o software livre evoluiu nos últimos 50 anos. A gente, então, fala sobre os tipos de software livre, as licenças de software livre, né? As licenças de software livre. Em seguida, a gente fala sobre algo mais, uma discussão sobre propriedade intelectual, sobre legislação de copyright, sobre legislação brasileira e como essas licenças de software livre se mapeiam na legislação brasileira. E a gente fala também sobre bastante sobre compatibilidades e incompatibilidades de licenças. E como você deve escolher uma licença quando você faz um novo projeto de software livre. Em seguida, a gente vai ter uma discussão e alguma palestra sobre modelos de negócio com software livre. Ou seja, como você pode fazer uma empresa em cima de software livre e discutir formas que essa empresa pode ganhar dinheiro em cima de software livre, utilizando software livre. Então, esses aí são os principais conceitos em volta de software livre. E daí vem a parte de desenvolvimento em si, né? O desenvolvimento, onde a gente vai aprender uma série de metodologias de desenvolvimento de software livre e ferramentas. Então, aqui a gente vai discutir boas práticas de um projeto de software livre. Como que a gente consegue criar um ecossistema, um ambiente de desenvolvimento, muitas vezes distribuído, onde as pessoas se comunicam através da internet, utilizando algumas ferramentas e através de algumas metodologias, como desenvolver um software de sucesso. A gente vai também discutir o que faz de alguns projetos de software livre, projetos de sucesso e outros projetos fracassarem, né? Daí vem uma parte bem prática. Nessa parte prática, os alunos vão ter que escolher um projeto, os próprios alunos escolhem um projeto e o objetivo principal é que eles vão ter que convencer o professor de que eles estão fazendo uma real contribuição a algum projeto de software livre existente. Então, normalmente, o que a gente faz, durante um período, a gente pesquisa projetos de software livre, por exemplo, da Mozilla Foundation, ou da Apache, ou do próprio CSSL, software livre desenvolvido aqui no próprio instituto, e os alunos vão falar, por exemplo, eu vou pegar seis bugs do Firefox e vou consertar esses bugs do Firefox. Daí o que eles têm que fazer? Eles vão ter que entrar em contato com a Mozilla Foundation, com os desenvolvedores do Firefox, vão ver seis bugs que sejam interessantes ali, de trabalhar e que é interessante para a Mozilla Foundation, vão conversar com os programadores, os desenvolvedores do Firefox para obter alguma informação específica, e daí vão trabalhar no laboratório durante algumas semanas para corrigir aqueles bugs, e à medida que eles vão corrigindo, eles vão submetendo isso lá para a Mozilla Foundation, e no final do semestre, corrigir os seis bugs, a gente vê lá o Firefox, a nova versão do Firefox, com os bugs corrigidos, e eles fazem um relatório dessa experiência, esse pode ser um possível projeto. Um outro projeto pode ser ver algum projeto em andamento do CCCL, aqui eles escolherem entrar em contato com algum professor ou aluno responsável por esse projeto, e implementar uma nova funcionalidade, implementar um novo módulo, ou estender alguma coisa. Um outro tipo de projeto, que a gente ainda não teve, mas poderia ter, seria, por exemplo, criar uma documentação para um framework de software livre que existe e não ter uma boa documentação. Então, o projeto poderia ser, em vez de escrever código, escrever uma boa documentação explicando, um bom tutorial explicando como funcionaria isso. Então, esse é um projeto que provavelmente vai requerer algumas centenas de horas de trabalho dos alunos, e eles vão ser avaliados por isso. Além disso, normalmente, ao longo do semestre, a gente tem uma série de palestras que são dadas ou por convidados internacionais que visitam o IME, ou, às vezes, por alunos de doutorado que estão fazendo pesquisas. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa sobre como avaliar a qualidade do software livre, olhando para o código-fonte e extraindo algumas métricas sobre esse código-fonte. Então, às vezes, a gente chama um aluno de doutorado para dar uma palestra sobre esse assunto para os alunos. Então, essa é uma disciplina que oferece uma visão bem ampla sobre o ecossistema do software livre para os alunos. É uma disciplina bem prática, onde eles vão aprender conceitos na prática, vão contribuir para um projeto de software livre na prática e vão, provavelmente, desenvolver bastante software durante aquele semestre. E é uma disciplina onde os alunos têm bastante liberdade de propor também o que será feito. Obrigado.